Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22 No vídeo de hoje vou trazer pra vocês aí 5 times bons que quase ninguém joga, beleza? Esses times aí galera, dificilmente você vai ver alguém jogando com eles online Inclusive no modo temporadas, porém são times muito bons Eu gosto muito de jogar com eles aí gameplay, principalmente offline contra meus amigos Então vocês vão conferir agora esses 5 times Lembrando galera, gostou do vídeo? Deixe o like que é muito importante Se inscreva se não for inscrito, vou trazer vários conteúdos aí pra vocês E deixa nos comentários aí sobre alguns times aí que vocês gostam de jogar e quase ninguém joga, beleza? Então segue o vídeo! Então galera, o primeiro time que eu vou indicar pra vocês aí é o time do Napoli Como vocês viram aí no início do vídeo, é um time muito bom Já foi melhor, da época que tinha o Cavani, o Hansi, que tinha o Calerron Não sei se ele tá aqui ainda, depois a gente pode dar uma conferida aí O time do Napoli, o plantel principal dele aqui, tá muito bom Não deixa a desejar, temos várias peças boas O meio de campo aqui é bem estável, segura muito bem Temos o Signy aí, que é um jogador aí já bem antigo, né? Acho que se eu não me engano da época do Cavani É um time aí que eu indico vocês jogarem Você que não conhece e gosta aí de mudar de time De jogar com times diferentes Eu aconselho você aí a fazer um teste com o time do Napoli O banco dele aqui é um pouco razoável, um pouco estável Uma coisa aqui importante também, galera Sempre preste bastante atenção no fôlego dos jogadores Se tiver algum jogador aqui que você vê que ele vai deixar a desejar na hora de uma gameplay Você já pode tirar, porque os times em que pouca gente joga Tem vários jogadores aí que cansa mais rápido E às vezes você tem um banco aí inferior Não tem um banco e também aqui nos não relacionados Tem vários jogadores que podem não suprir Esse Mertes aqui também é um jogador muito bom Está lá nos não relacionados É sempre bom você dar uma pesquisada aí nos seus jogadores Inclusive esse jogador aqui seria titular no meu time Então o time do Napoli aí é um dos times que eu indico para vocês O segundo time que eu indico para vocês aí é o time do Milan Que inicialmente vocês viram lá a gameplay que ia se iniciar com o time do Napoli O time do Milan é um time aí também razoável O plantel dele aqui não chega a ser isso tudo Até porque eu acho que no papel o Napoli é um pouquinho melhor Temos aqui o papai Ibrahimovic, galera Cadê ele aqui, ó? Temos o papai Ibrahimovic lá nos não relacionados Ele e o Giroud são jogadores aí que batem de pau a pau Depois vou conferir para vocês aqui bem rápido Ver quem está melhor Temos aqui outras opções, ó Temos aqui o Benassi, né? Que é um jogador aí bom Temos esse aqui, Krunic É razoável, não chega a ser isso tudo Messias Eu ainda acho que o time do Napoli está um pouquinho melhor Vou fazer uma comparação aqui bem rápida do Ibra Com o Giroud Para a gente ver, ó O Ibrahimovic é um pouco melhor que o Giroud Até pouco não Tem muitas coisas melhores do que ele O Ibrahimovic está 100% melhor que o Giroud Inclusive, galera, o Giroud não é um jogador que eu sou fã, né? Não sou muito fã dele É um jogador aí, para quem sabe fazer gol de cabeça É bom Ele não é um jogador muito ruim Tanto no game, né? Quanto na vida real No game eu acho que ele está melhorado aqui até demais Mas aí o Milan é o segundo time aí Que eu indico para vocês jogar O terceiro time, galera Que eu aconselho vocês a jogar aí É o time do Arsenal Muita gente Claro que joga com ele Mas a maioria deixou de jogar Porque o time do Arsenal tem uma defesa aqui Praticamente horrível, né, cara? Comparação em alguns outros times O time do Arsenal aqui, na média, está com 77 de defesa Aqui os jogadores no plantel principal A defesa Não é isso tudo Eu já achei os jogadores aqui Alguns são bem ruins, né? Já no não relacionados A gente também não temos várias opções de defesa Como vocês podem ver aqui, ó O Mari Pouca gente vai jogar com o Arsenal Porque a defesa dele é ruim Está quase o time da Argentina, né? O meio de campo para frente é bom Porém, o meio de campo para frente do time do Arsenal É muito bom Inclusive é melhor que o Napoli E o próprio Milan O time do Arsenal está bem forte Temos lá o Albama Young, né? Que é um jogador aí muito bom Temos o Lacazette Que está aqui no banco de reservas É um jogador também que não comeria banco no meu time Com certeza seria titular Então, o time do Arsenal aí Eu aconselho para vocês jogar Só que fiquem esperto com a sua defesa, galera Você tem que saber aí armar uma defesa boazinha para jogar, né? Até porque o time do Arsenal não tem uma defesa muito boa O quarto time que eu vou indicar para vocês É o time do Inter de Milão Time muito bom Tem uma defesa aqui já meio solidada, né? A defesa um pouquinho mais tanque Um pouquinho mais forte O time do Inter tem o meio de campo aqui muito bom Só acho que o meio de campo do Inter é um pouquinho lento, né? Deixa eu comparar aqui alguns jogadores No plantel principal O time da Inter Tem o meio de campo um pouco lento O Perisic aqui é uma peça muito boa Temos o Martinez, que é um jogador aí muito bom Zico também, um centroavante aí Para quem gosta de fazer gol de cabeça O banco de reservas também da Inter É um pouco lento, né, galera? Temos alguns jogadores aqui lentos demais Porém, futebol é isso Nem sempre é correria Temos várias peças aqui no não relacionados aí Bom, ó O Eriksen e o Sanches São, inclusive, o time do Inter de Milão Eu jogaria aí com três atacantes, né? Mudaria algumas peças Jogaria com quatro jogadores na defesa Com dois laterais O time da Inter Eu aconselho vocês a jogar Inclusive aí Eu não cheguei a jogar contra o Inter de Milão No modo online Mas eu acho que é um time aí Que dá para jogar com ele no modo online sim Não é um time tão ruim Inclusive aí é um time muito bom Para se jogar uma gameplay E o último time aí O mais forte de todos os cinco É o Atlético de Madrid, galera O Atlético de Madrid é um time aqui bem forte Tem um meio de campo aqui razoável Entre os cinco ele é o melhor, claro Temos aqui vários meio de campos rápido O Lemar, o Lorente, o Carrasco A defesa aqui bem sólida, né? Outra defesa tanque bem forte O Atlético de Madrid para quem sabe jogar com três zagueiros Eu acho que é o melhor time para se jogar com três zagueiros O meio de campo está bem forte também, né? O meio de campo aqui está bem tanque Tem várias opções no banco, boa Aqui os não relacionados também Tem vários jogadores bons Várias outras peças aí Que ajudam na gameplay O time do Atlético Tem um ataque aqui bem sólido Bem forte também O Soares, galera Que na minha opinião É um dos melhores centroavantes aí do mundo Claro que tem outros jogadores aí melhores Mas ele Eu acho que diminuíram muito o overall dele Eu acho que ele merecia aqui Uma coisa a mais, né? Até porque Ele é um centroavante aí muito bom É aquele jogador É o famoso centroavante 100% Não falta nada Então Eu acho que ele poderia estar aí Pelo menos no 90% É um jogador aí que vai ajudar muito Na sua gameplay Griezmann É outro jogador também Habilidoso, inclusive É o Coringa No time do Atlético de Madrid No Barcelona Não resolveu muita coisa Mas aqui é um jogador muito bom Então O time do Atlético de Madrid aí É o time que eu indico pra vocês Então, galera A lista foi essa daí Os 5 times bons Que dá pra você jogar uma gameplay aí Tranquilo Você vai gostar de jogar com esses 5 times Lembrando que temos aí os vídeos também Dos 10 melhores times do FIFA 22 Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha Se inscrevam E até a próxima Tchau E Fui